Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, beber, pegar a mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira. Lava uma mão, água outra, água uma mão, água outra, água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, E não esqueça, a lavagem das mãos é a estratégia mais simples, a mais barata e a mais eficaz para prevenir doenças infecciosas. Lave suas mãos! Lava uma mão. Obrigado.